E hoje nós estamos aqui na rua Brás Martins, esquina com Alfredo Sampaio. E eu pergunto a você, você se lembra da loja Iacimodas e da Via Estudantil? Pois é. É sobre essas lojas, sobre a cidade de Itabira, a vida dessa senhora que, eu vou dizer, está com uma saúde. Graças a Deus, né, Dona Iacim? Que bom, viu? Obrigada por a senhora nos receber aqui para poder falar um pouco da vida da senhora. Agora, conta para a gente, Dona Iacim, a senhora nasceu em Itabira? Nasci em Poema. É? E como que era? Eu era a dona da Cachoeira Alta. Ah, que delícia! Fazendo macuco, foi da mãe dele. E o que a senhora se recorda desta época? Eu ia passar as férias, estudava lá em Poema e passava as férias lá na Fazenda Cachoeira Alta. E nessa época tinha? Garapa, rapadura... Fazia cachaça, rapadura... Era o que movimentava, era o que o pai da senhora tirava o lucro de lá. É, tinha o lote de tropa que levava para a União. Ah, então ele também mexia, era tropeiro. Ele não, ele tinha a tropa. Ele tinha a tropa. Tinha os empregados, né? Sim. E a senhora se recorda alguma coisa assim dessa tropa, dessa época? É, lembro. E quando fez o engenho, fez a casa, ele melhorou muito a fazenda. Que foi, era de todos, todo mundo casou com o fazendeiro e ele ficou com a fazenda lá, que ele era o irmão mais velho. Ficou com a fazenda. Mas nós morávamos em Poema, que tinha outro terreno em Poema e em casa. E a gente morava lá porque muitos filhos, né? Para estudar. Quantos filhos? Quer dizer, eram quantos irmãos? Nós, olha, sete. Sete irmãos. E todos estudaram e se casaram. Não, nós não estudamos porque para não sair perto da mãe, não podia sair. E não estudamos, ficamos só lá, até quarto ano. E os meninos foram estudar em Mariana. Mas não foram, não quiseram ser padres. Sim. Então repetiram tudo aqui em Itabira. Meu pai foi, vendeu a fazenda lá e comprou aqui perto, porque mamãe tinha parte aqui na fazenda da Ribeira. Sim. Comprou a rancharia para ficar perto de Itabira. E a senhora, na época, gostou assim dessa iniciativa? Nós gostamos porque não gostava de ir lá, não, de Cachoeira Alta. Preferimos aqui. Mais movimento? Não, porque é perto de Itabira e nós já tínhamos muito parente aqui. Ah, entendi. Por exemplo, puxando para Itabira, que já vinha muito aqui por causa dos parentes. E aí, a senhora foi estudar aqui? A senhora estudou? Não, não estudei porque eu casei nova. Quantos anos a senhora casou? 20 anos. A senhora casou com 20? Com 20, é. Ah, mas com 20 anos, foi 1900 e quanto? 46. Ah, casou com uma idade boa, né? É, é coisa. Porque nessa época, casar com 20 anos, sim, era com uma idade boa. É. Não é com 20? E quantos filhos a senhora teve? Seis. A senhora tem, né? Tenho. Seis filhos. Seis filhos. E moram aqui? Não, uma mora no interior de São Paulo, outra em Valadares, e a Dilva mora lá em Timóteo, mas mora mais nas fazendas. E aqui mora, é a menina fazenda, e vão também na fazenda. Quer dizer, não mora nenhum aqui não, né? Meu pai que não está voltando para cá. Ah, está voltando, eu morava fora. Essa voz aí é da Luana que vocês vão conhecer, tá? É a neta que carrega aí o bisneto, mais novo, né Luana? É. É o Yuri. O Yuri. Daqui a pouquinho o Matheus vai pegá-lo, né Matheus? O Hermano é presidente aqui do Sindicato Rural. Ah, presidente do Sindicato Rural. Mas é aposentada da Vale. Sim. E gosta de roça. Meus vim todos gosta de fazenda. Pois é, mas a senhora foi criada em fazenda, aí a senhora veio para Itabira, né? É. Ficou durante um tempo. Eu vi para os filhos. Ah, mas espera aí. Eu vi para Itabira. Então a senhora casou lá. Foi na fazenda. Ah, a senhora casou na fazenda. Na fazenda, é. Depois é que a senhora veio. Vim para educar os filhos. Entendi. Vim para eles estudar. Eles foram para a escola técnica. E aí quando a senhora veio para cá, onde que a senhora morou? Lá na rua Santana. Na rua Santana. Meu pai que deu... Eu não tinha casa boa em Poema. Onde que é o museu? Onde é casa, museu... Museu do Tropeiro. É, do Tropeiro. Eu morei lá. Eu vim para cá para os meninos estudar. Meu marido não queria vir, porque ele gosta de mexer com comércio, né? Mas eu quis vir, então meu pai... Pensando no melhor, né? E naquela época, não tinha casa quase aqui em Itabira, não. Então eu morei no porão. Ah, pois é. Mas pela época, quando foi que a senhora mudou para cá? Foi em 57. Não, então tinha ali... Está começando a Vale, o movimento da Vale. De 1942 para 1957, 15 anos, né? É que... 15 anos, se eu não me engano, só, apenas, né? Da... a Vale. Ela veio em 1942. 42, a Vale. A senhora veio para cá em 1957. Então, quer dizer, deu aí 15 anos. Nesses 15 anos, tinha o quê? Rua Santana, uma partezinha cá embaixo, né? Coronel Zé Batista. Você vê que para ir no Campé, assim, todo mundo subia a Rua Santana. Tinha que subir a Rua Santana. Subia a Rua Santana, né? Pois é, que delícia. E a primeira casa que eles passavam era a senhora. É. A casa da senhora. É, a segunda casa, né? E a senhora morou lá quanto tempo? Ah, foi de 57 a 70. E o que a senhora se recorda, assim, dessa época? Lá eu já comecei a mexer com comércio, a costurar. E meu irmão era tacadíssimo em Belo Horizonte. Eu comecei em São Paulo com ele. Nossa, nessa época. É, nessa época. A senhora, a senhora é uma senhora aprendada. Então, a senhora já veio de poema, costurando. É. Aprendeu com quem? É, uma moça de São Gonçalo, que foi Itabira. Essas pessoas, sabe? Foi em poema, ensinar o corte. E a senhora aprendeu? Aprendi lá. Nossa, já fiz três cortes de costura e não costuro nada, viu? Mamãe não era, não. As irmãs dela eram. Tia Dodô, tia Mundica, tudo costura. Mamãe não era, não. Eu acho que é por isso que eu aprendi. Porque quando as mães eram, costura as filhas, não. Aprendeu também plissê. É. Que delícia. Nossa, então a senhora utilizou esse conhecimento e já montou o comércio da senhora. Já. Não, mas de menina eu não gostava de ir os de casa. Meu irmão, meu tio era comerciante em poema. Geraldo Laje. Sim. Então, pai do Zé Brás. Então, eu ficava com ele na loja e já tinha conhecimento de loja por isso. Porque meu tio tinha comércio e morava lá em casa. Olha, que delícia. Quando a senhora, então, montou o comércio da senhora, a senhora abriu o quê? É uma casa de tecido? Não. Era roupa pronta. Roupa pronta? É. Olha, sob medida. É. Que legal. E como que foi isso? Foi começo, o Itabira quase que não tinha roupa pronta. Nem Belo Horizonte quase que não tinha. Nós íamos em São Paulo buscar a roupa pronta. Pois é, mas o que que causou, o que que aconteceu para que a senhora tomasse essa decisão de abrir um comércio nesse ramo de costura? É, porque toda a vida eu gostei de costura e de comércio, né? Então, eu gostava de comércio. Com a cara e com a coragem. É. Para poder fazer as roupas. E naquela época não tinha problema, assim, de uma mulher ser dona de um comércio? Ninguém incomodava? Ah, não, não. A senhora não percebeu isso nas pessoas, nos clientes que iam até a senhora? Não, nunca liguei, não. Toda a vida... Meu pai ensinou muito, né? Como que podia ser e tudo. Para comportar, né? É, porque meu pai foi comerciante. É, então... A senhora chegou a ajudar o pai da senhora em algum momento? Ele que me ajudava. Para começar, ele... Deu 50 mil cada filho para começar. Meu pai sempre foi folgado, sempre... Graças a Deus. E com muito comércio, muita coisa, né? Então, ele deu cada filho, um foi para Belo Horizonte, já entrou de sócio no atacado, outro... Cada um já, né? Para começar. E todos pegaram o jeito, o tino de comércio do pai, né? É, do pai, do avô, né? E em que momento a senhora saiu de lá e veio para cá? É, para educar os filhos. Não, lá da Rua Santana, cá para Brás Martins. Ah, porque eu queria construir uma casa. Eu que quis, né? A senhora. É, eu quis construir, então não tinha condições, eu fui na caixa, era uma caixa estadual. Então, era amiga da esposa dele, então, o Zé Silber, então, se for conversar com ele, assim, é a coisa mais fácil que ele tem. Já, pôs-se pronto a financiar e comecei a construir. Minha filha também tinha formado, também ajudou essa de Valadares, sabe? Sim, pegou o jeito da senhora, né? De pai para filho, de mãe para filho e vai, né? É assim que se constitui a sua vida. Hoje, até na igreja, ela mexe com o pastoral da igreja. Pois é, são as bases, né? É. Dona Neném, da família. É o amor, é a fé. É, é o que a gente aprende com o pai para poder seguir. Não, até hoje eu não preciso de nada, eu sou, por conta dos meus filhos, eu nem trabalhava. Meu filho mesmo está assim, ah, não precisa trabalhar, não. Depois dizia, ah, não, mas só trabalhar é bom para a cabeça. É verdade. É, então ele... É saudável, né? É, mas o que eu preciso, estou pronto. E aí a senhora... Estou pronto para ajudar. Aí a senhora abriu o Yassi Modas. É. Com o tempo, eu fui primeiro ir lá, na casa do meu irmão. O meu irmão disse, ah, eu vou abrir um portinho para você. Comecei na Rua Santana. Sim. Depois... Ah, a loja começou na Rua Santana? Na Rua Santana, na casa do pai de Odaque. Na casa do pai de Odaque. É, num portinho. Depois que eu passei, eu tinha uma amiga que iria vender a loja de Bairoteiro e Itabira. Toda vida, eu tinha muita amizade com a dona do hotel, sabe? A Terezinha. Odaque, cá embaixo na esquina, viu, gente? Na subida. É porque a gente vai falando, né? A Lícia está lá. A Lícia aparece comigo. Ela gosta de novidade. Um abraço para a Lícia. É. Mas que bom. E aí depois a senhora cresceu a loja. É, fui aumentando. Depois quis abrir de uniforme, porque eu já misturava uniforme, eles me procuravam para comprar o uniforme. Então, abri na Jambinha para mim, mas ele não quis, não foi para a fazenda. E a senhora continua indo na fazenda? Vou, vou todo, toda sexta-feira eu vou para a fazenda. E hoje, qual que é a rotina da senhora? Qual é a rotina da senhora aqui? Porque hoje a senhora fechou Iassi, né? Tá, aí fechou a loja de uniformes lá na Jampinheira. Qual é a rotina da senhora, do Neném? Mas eu continuo aqui, desde o fim de semana para a fazenda, e lá também eu que gosto de olhar o que vai fazer, o que não vai. A fazenda foi do meu avô. Nossa, que delícia. É coisa antiga, é coisa que a gente tem aquele amor por causa da, né? Pois é, mas como que a senhora ficou com essa fazenda? Foi uma coisa muito engraçada, porque minha avó, quando ficou velha, quebrou a perna, quem tomou conta dela foi eu. Acho que foi proteção dela, da minha avó. Mas engraçado mesmo, né? E todo mundo podia, então eu... Ela deu a fazenda para a senhora? Não, não deu, não. Depois que ela morreu, é que eu... Ela só mandou buscar, mandou buscar esse quadro para o meu casamento, que foi na fazenda. É esse quadro que está aqui na sala. É a outra fazenda do meu pai, era perto. Você não está falando daquele quadro? É. Aquele ali? É. Tem mais de 200 anos ter esse quadro. Gente, é uma relíquia. É, foi do meu avô, do meu casamento, ele foi. Essa madeira aí que tem esse quadro é o quê? Isso é madeira de lei, não é? Hã? Madeira de lei, não é? É, você vê, temos um estrago pequeno ali do lado. Mas minha avó mandou buscar o quadro para fazer o artal do meu casamento, que era a fazenda da Rancharia. Que delícia, gente. Da Rancharia. Então, depois, era do João Bahia a fazenda. Minha avó morreu, ele morava com a minha avó, ficou na fazenda. Mas, então, até eu via meu marido, nós compramos umas partes, depois meu pai também faleceu, a fazenda unia uma com a outra, foi aumentando. Ah, então a senhora foi adquirindo, né? Nós compramos as partes, sim. E depois, na herança, fomos tirando os pedaços que já unia na fazenda. Nossa, mas que bem. Mas já reparti também. É. Já parti para os filhos. Eu fiquei só com a sede. Dizem que é assim mesmo, né? Eu fiquei com a sede. É, fiquei com a sede e passei para os filhos. Aí, quer dizer, a rotina da senhora chega no final de semana, a senhora vai para lá. É. Descansa, né? É, demais. Descansa. É uma outra coisa. É um outro ar. Não é verdade? E a senhora tem produção lá? Não, a gente mexe, meus filhos mexem com gado, vêm de leite para Carmo Alate, lá para o Carmo. Porque lá é daqui, é o meio do caminho daqui para o Carmo. Lá pertence o Carmo. A rancharia que era do meu pai. Ah, sim. Hoje está do Fernando esse... Ele comprou que meu irmão, meu irmão que ficou com a fazenda, com a sede, morava em Belo Horizonte e faleceu. Os filhos não é acostumado com roça. Então, assim, fica na fazenda quem tem costume, né, dona Neném? É, isso é importante. Rapidinho, viu? Um minuto de comercial. E aí, meu chapa? Hã? Não é assim que se lava carro, não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Ah, pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cano. Xixi no banho, queremos que todos façam. Homens. Mulheres. Crianças. Brasileiros. Ou não. Sobres. Flebels. Músicos. Desportistas. Pessoas que são metade homem e metade monstros. Coisas do além. Nem das brasileiras. Nem das gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Nem das arte. Dentro da ciência. Trapezistas. Amantes. Vendores de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Eu quero olhar pra frente, eu quero ser feliz. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. As pedras do caminho, vou usar pra construir. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais por você. A Prefeitura conquistou recursos destinados à compra de novos equipamentos para a UTI adulta e para o bloco cirúrgico. Recentemente, o Hospital Nossa Senhora das Dois passou por reformas, inaugurou novas alas e ampliou os serviços oferecidos à população. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais por você. Pois é, e nós voltamos conversando com Dona Yassi, Dona Neném, falando sobre a vida dela, a estada dela durante esse tempo, as coisas que ela já fez e faz, né, Dona Neném? Porque Dona Neném, gente, tem... A senhora vai falar a idade da senhora, Dona Neném? Olha, eu digo que eu fiquei muito feliz em saber, viu? Ela já está no 9.0 em alguma coisa, mas muito saudável e mesmo. E não para, gente. A Dona Neném, ela continua com uma sala de costura, né? E nós vamos conhecer já, já a sala de costura dela, tá? E, inclusive, uma amiga de muitos anos que trabalha com a senhora, né? Nós vamos conhecê-la, sim. Mas, antes disso, eu gostaria, Dona Neném, que a senhora contasse para a gente o que que, durante todo esse tempo, a senhora, enquanto empresária, né, dona de uma loja, dona de dois comércios, mãe de família, o que que a senhora viu de mudança, desde 1957, quando a senhora veio para cá? Ah, teve muita mudança, né? Itabira cresceu muito, mudou demais com escolas, com, né, melhorou muito. A senhora já deve ter passado por muitas outras questões, assim, né? Entre guerras. A senhora se recorda disso? Lembro, quando a guerra acabou, foi mais na época que eu, quase na época que eu casei, foi, estava terminando a guerra, nem 43. Sim. Teve essas... E qual que era a sensação de estar num lugar, sabendo que havia uma guerra acontecendo, e a coisa daquele jeito? Fazer nada, né? É. É, tem que esperar, né? Ver se... Dá tempo, tempo. A senhora tinha conhecimento, a senhora ouvia as notícias? Ouvia, sempre, tem. A gente acompanhava, né, que meu pai toda a vida... Embora não tinha facilidade hoje, porque não tinha televisão, não tinha quase nada, só rádio, né? Pois é, mas qual era essa sensação? Ouvir a notícia no rádio, falando dos expedicionários, falando daquelas pessoas que iam para a guerra, que o Brasil foi chamado, e não dava medo? É, dava, não? E ainda fui na chegada de muitos expedicionários. Foi? Do Juju, cara. É. Chegou aí no Maduca Secundo, sabe? Foi na fazenda, a chegada dele, que ele chegou da guerra, ainda... E como que foi essa chegada dele? Foi isso, pessoal. Aí foi com festa, né? Verdade. Era um herói, né? É, um herói que está chegando... Foi muito conhecido da gente, né? Parente. E quando a senhora fala dessas coisas, assim, dá saudade? Ah, dá, né? Dá saudade. O que que para a senhora, hoje, faz falta? Não tem tempo de sentir falta, não, porque a minha vida, né, sempre tem esse telefono muito, a gente... Então, não tem muito... Não sente muita falta, não. A senhora se sente realizada? Graças a Deus. Estou realizada com os filhos. Tem só que agradecer a Deus. O que a senhora gostaria de falar para aqueles, para esses jovens que hoje iniciam a carreira, que buscam um lugar no meio comercial, que quer montar uma loja, o que que a senhora tem a dizer para as meninas, né, as moças que estudam e que procuram um meio de sobreviver? Ah, é fazer o que gostam, né? Se não gostar do que falam, tem que seguir o que tem vontade, fazer o que gostam, né? Num seno não adianta. Verdade. É. Então, agora, nós vamos conhecer um outro ambiente. Esse ambiente é onde Dona Neném também gasta um pouquinho da energia, né, é um espaço em que ela ainda se realiza, né? Como ela disse, não tem tempo para pensar nas coisas que fazem falta, porque ela tem uma vida intensa e a gente vai conhecer agora. Pois é, e nós estamos aqui nesse ambiente que para muita gente não sai nada, né, Dona Neném? É só para quem sabe mesmo e compreende de costura, né? Que pode entender e conhecer a Carritel. A ver é que nem chama Carritel, né? Como é que chama? Ali. Hein, Marlene? A Marlene já deu o grito, viu, gente? É Cone que chama. Não é Carritel, né? A Marlene vocês vão conhecer. Quantos anos a Marlene trabalha com a senhora? 31 anos. É mesmo? Gente, então, quer dizer, há 31 anos a senhora mantém aqui essa costura, né, aqui na Brás Martins. E continua até hoje, do mesmo jeito. Nossa, que legal. E a Marlene pegou aí e não quis sair, não. Ah, ela aposentou. Não aguentou, aposentou, não aguentou ficar em casa e me pediu para continuar. Como é que foi, Marlene? Conta essa história. Marlene, você mora onde, Marlene? Vira para a ciência. Então, daqui pertinho, né? É. E aí, como é que você conheceu a Dona Neném? Olha, eu queria trabalhar, né? Precisava de começar a trabalhar, porque minha irmã é casal, eu tinha que arrumar o casamento dela. Sim. Aí eu vim aqui, procurando uma pessoa que precisava de uma costureira. Encontrei a Dona Neném, fui chegando e encontrando com ela. Aí, conversando com ela, ela falou assim, ah, tô precisando de uma. Eu entrei, fiz o teste. Com certeza, passei, porque eu tô aqui até hoje, né? Fiz o teste, tá aqui até hoje, é porque você passou. Que eu passei, não foi? Tá ganhando? Aí, menina, aí eu trabalhei, nem sei quantos anos eu aposentei. Tem 12 anos que eu tô aposentada, 31 anos aqui. Quando você aposentou, que você foi pra casa, que sentimento foi esse? Qual que foi a sensação? Menina, a gente fica meio perdida de casa, né? Porque eu costumo trabalhar. A gente costumou trabalhar, né? Aí você fica em casa, falta uma coisa. A gente lava, passa, cozinha, né? Mas falta uma coisa, a gente costumou sair pra trabalhar fora. E aí? Aí eu voltei, né? Pois é, mas o que aconteceu? Que você falou assim, ah, não, vou lá. Aí, conversando com a Dona Ané, se ela quiser voltar, nós vamos continuar. Eu também não aguento ficar só parada, não era, né? Que ela tava só era, tinha saído. Eu aposentei e as outras, ainda estava aí, né, Dona Ané? As outras, é. Aí, menina, eu voltei, vou experimentar se dar certo, trabalho pra parceria, não é fechada, né? Menina, deu certo. O trabalho gratifica, não gratifica? É, cresce a gente, a gente conhece tanta gente. Verdade. E o pessoal chega aqui, vai chegando, vai perguntando, Neném, quer de Marlene, não vem ainda, não? É bom demais, né, essa? Ai, que bom. Aí, a gente fica conhecido, e aí tinha uma menina de três anos quando eu entrei aqui. Trazia todo dia, ela ia lá embaixo pra ir na escola e voltava pra trabalhar. Ela já tá com seus 33 anos, eu, já casou, mora fora, né? Tá, filha. Ai, mas que bom. Que bom, viu? Você se sente realizada? Uhum, seja orgulhoso, né? Porque ainda pode trabalhar, né? E aí ajuda os outros também, ajuda a gente, a gente ajuda eles, né? É verdade. O pessoal que traz a costura, a gente tem muita costura, muito conceito, muita coisa. Nossa, obrigada por dividir esse momento conosco, viu, Marlene? A senhora acredita que há um tempo, dona Neném, pra gente aposentar a vida? Eu acho que enquanto estiver aguentando, não, tem que, né? Tem que trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar, eu invento, os meninos, eu invento as coisas pra fazer. Pois é, falando em inventar, aqui na sua costura, a senhora desenha? É eu que corto também. É a senhora que corta? É eu que corto. Olha que legal. Sério mesmo? Gente, momento propaganda, viu? Dona Neném ainda corta, desenha corta. Nossa, que legal. Eu aprendi com 12 anos, o corte, 12 anos de idade. É, e eu acredito que naquela época... Não, eu parei de costurar pra mexer com a loja. Sim. Depois cortei. Vamos voltar às vias de fato, né? Na raiz, não é verdade? Aquilo que a senhora sempre fez, não é mesmo? Sempre gostou de fazer, de menina? Não, mas eu mexi toda a vida fisquitanda, eu fazia tudo, não é só costura, não. E a senhora já mexeu com bordado? Não, crochê e tricô. Porque assim, é porque a gente não vê hoje determinados tipos de bordados, né? Minha amor que fazia, era crivo, era crivo, mas eu gosto é de tricô, hoje eu ainda faço tricô e crochê. Olha que beleza, gente. Agora que eu tenho tempo, à noite eu faço. Nossa, mas que bom. Então hoje a senhora tem a Marlene? É, tem a Marlene. E a senhora, as duas trabalham aí? Quanto tempo de serviço por dia? Não, ela vem de meio-dia a cinco. E é o horário também que a senhora... É, que eu fico com costura, é só de meio-dia a cinco. Agora na noite eu faço. Então quer dizer, a senhora trabalha, mas é para a saúde, é para o bem, né? É porque gosto, né? A pessoa acostuma, sente falta de trabalhar, não é porque precisa, não. Sim. Eu acho que nós precisamos para a nossa saúde. Não é porque precisa. Não precisa financeiramente. É, não é financeiramente, é porque a gente gosta de trabalhar. Dona Neném, eu gostaria de agradecer muito a senhora ter aberto a porta da casa da senhora para nos receber, para receber a TV Cultura e contar um pouco dessa vida, né? E parabenizar a senhora, pela grande mulher que a senhora é, viu? E pelo exemplo de vida, de força que a senhora passou para nós, assim, nesse momento. E com certeza vai ficar. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, viu, Marlene? Obrigada. 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 Ever. We่ui ishh. We würde…